Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos pra mais um vídeo segundo desta segunda-feira e é claro, um vídeo cheio de informações importantíssimas pra você, torcedor vascaíno. Iremos falar sobre essa próxima janela de transferências, o Vasco que vai ao mercado trazer novas contratações e já busca aí com a empresa norte-americana um adiantamento dos 120 milhões pra conseguir trazer reforços antes mesmo da chegada deles ao Vasco da Gama, muito provavelmente a partir do dia 30 de julho. A gente vai trazer todos os detalhes desta situação, explicar realmente o que pode acontecer, falar também sobre saída de jogadores, o Vasco está esvaziando o seu elenco, Bruno Nazário, Isaac, MT, já estão com as suas saídas confirmadas e mais alguns atletas também irão entrar nesse bolo aí, nesse número de jogadores que receberão uma dispensa do Vasco da Gama. Vamos falar sobre isso, falar também sobre partida contra a equipe do Brusque, o Vasco tentando aí comprar o mando de campo e levar o jogo pra alguma região do país e muitas outras informações. Mas antes de começar, é claro, quero dar as boas-vindas a você que está chegando ao nosso canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo, este é o canal do Gigante, o canal do Torcedor Vascaína. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aqui embaixo, se inscreva pra ajudar o nosso crescimento, a sua inscrição é importantíssima, muito mais importante do que você imagina. Então aqui embaixo, se inscreva, deixe também o seu like pra ajudar no nosso crescimento, o seu like faz com que o nosso vídeo chegue a cada vez mais pessoas aqui dentro da plataforma e principalmente, torcedor, ative o seu sininho de notificação, pois você ativando o seu sininho, todos os nossos vídeos chegam até você e você fica muito bem informado de tudo o que acontece no Gigante da Corina. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama e eu quero iniciar falando sobre coisa boa, porque é o que eu venho falando nos meus últimos vídeos. Aquela nuvem, aquela tempestade que paira sobre o Vasco nesses últimos anos está começando a se afastar, né? Agora a gente tem a informação da chegada do investimento da 777 Partners, tem a informação do retorno do Alex Teixeira, o Vasco hoje é o vice-líder da Série B com grandes chances de no final do ano retornar à elite do futebol brasileiro. A gente olha pra 2023 e vê uma esperança também de ver um Vasco forte na disputa pela Série A do Campeonato Brasileiro, então as coisas boas estão voltando. E hoje, em menos de 24 horas, tivemos a informação de dinheiro que pode estar caindo dentro do Vasco. O primeiro, relacionado ao lateral direito, Nathan Santos, cria das categorias de base do Gigante da Colina, que foi transferido ao Boa Vista de Portugal, inclusive o Boa Vista deve ainda uma grana aí, em torno dos 5, 6 milhões de reais ao Vasco, não pagou. Esse caso foi até a FIFA, mas ainda não houve uma solução da situação. E do Boa Vista, ele se transferiu agora para o Atlético Paranaense, já desembarcou em Curitiba, vai concretizar a negociação, e o Atlético Paranaense comprou o jogador. O Atlético comprou o atleta do Boa Vista pelo valor de 500 mil euros, algo em torno aí, aliás, perdão, dos 2,5 milhões de euros, 2,5 milhões de euros, algo em torno aí dos 10, 11 milhões de reais. E o Vasco, por ser o clube formador e deter alguma porcentagem do seu passe, tem direito aí a uma certa quantia. O Vasco detém ainda 25% dos direitos econômicos do Nathan, então com essa venda vai conseguir ter 2,7 milhões de reais. Ou seja, o Vasco vai lucrar aí por deter 25% e ser o clube formador do atleta. Uma informação importante, grana aí caindo na colina histórica. E além do Nathan Santos, outro dinheiro também poderá estar chegando dentro do Vasco, se tratando de outro cria das categorias de base, o Evander. O Evander que foi vendido, se eu não me engano, no ano de 2020 para o Midland da Dinamarca. Vem se destacando muito por lá, é o 10 da equipe, é o homem, é a mente pensante aí do clube dinamarquês. E devido a esse grande sucesso que está fazendo por lá, vem recebendo olhares de vários clubes do futebol europeu. Clubes da liga inglesa, clubes da liga alemã. E agora a informação que a gente teve é o Galatasaray, clube da liga turca, está aí iniciando contatos com o Midland e com o Evander para contratar o atleta. O meio campista está avaliado, segundo o próprio dirigente do Midland, entre 10 a 15 milhões de euros, trazendo para o Real de 54 a algo em torno de 70 milhões de reais. E o Vasco, por ser também um clube formador, tem direito àquele mecanismo de solidariedade da FIFA, que é 3,25%, aliás, 3,5% de toda a venda. Então, se o Evander for vendido por esse valor, entre 54 a 70 milhões de reais, comprado pelo Galatasaray junto ao Midland, o Vasco terá direito entre 1,6 a 2,1 milhões de reais dessa venda. Ou seja, só nessas duas negociações, só nessas duas transferências, mesmo não envolvendo o Vasco da Gama, o Vasco, por ser o clube formador, pode tirar até 5 milhões de reais com esses dois atletas. Então, uma informação importante, o Vasco, nessas janelas de transferências, vai receber alguns milhões, um dinheiro aí realmente com essas negociações. E além disso, se a grana também está chegando, tem atleta saindo do gigante da colina. A gente já informou para vocês em alguns outros vídeos, que o MT, o Isaac e o Bruno Nazário estão com as suas saídas muito bem encaminhadas. O Bruno Nazário chegou até a viajar com o Vasco para essa última partida contra o Criciúma, mas no meio da viagem parou ali no Rio Grande do Sul, foi trocar ali com o Juventude, porque as negociações estão muito avançadas com o clube. Com relação ao Isaac, a informação que a gente tem é que ele já está em São Paulo. O atleta realmente pediu aí a sua rescisão contratual, chegou a um acordo amigável aí nessa rescisão com o Vasco da Gama, e estará sendo emprestado junto ao Grêmio, ao Guarani. Com relação ao MT, também, sua saída muito bem encaminhada ao Goiás, um empréstimo de um ano, muito provavelmente com o passe fixado. O Vasco teria pedido ao Atlético Paranaense, no início dessa temporada, 4 milhões de euros pela venda do MT. Então esse deve ser aí o valor que estará fixado no passe do atleta. Vai emprestado ao Goiás, se se destacar e o Goiás tiver interesse, paga os 4 milhões de euros pelo atleta. Então esses três já estão com as suas saídas bem encaminhadas. E tem outros que também irão sair no meio dessa janela. Roger, um cria das categorias de base do Vasco da Gama, um jogador de 21 anos que o Vasco cuida muito do atleta, tem o carinho, acha que ele ainda pode render, mas será emprestado. O Vitor, outro atleta também da base, o Vinícius e o Laranjeira. Esses quatro estão aí tendo as suas saídas encaminhadas para outros clubes. Primeiramente sobre o Vitor Lima. O Vitor que é um zagueiro da base do Vasco da Gama e será um dos atletas dessa lista de 4, após o MT, o Nazário e o Isaac, que também estarão puxando a barca da saída no mês de julho. O jogador tem negociações já com dois clubes, um do Brasil e um do exterior. Os detalhes ainda estão sendo discutidos, mas muito provavelmente ele deve ser emprestado para um desses dois clubes. Com relação ao Roger, o Roger, perdão, que é o meio campo, é esse jogador que eu falei para vocês que o Vasco tem certo cuidado com ele, e o destino do atacante deve ser a Ponte Preta. O jogador já tem negociações avançadas aí com a Macaca, como é conhecido aí o Clube Paulista. O empréstimo deve ser realizado, deve acontecer um tempo de contrato até dezembro desse ano. E com isso sobrarão apenas dois jogadores aí para ter o seu destino encaminhado, o Laranjeira e o Vinícius. O Laranjeira aqui é um jogador que tem qualidade, sempre se destacou na base, então deve ter clubes de olho no atleta. E o Vinícius também teve aí uma grande campanha na Copa São Paulo de Futebol Júnior desse ano, então deve ser a sua saída facilitada para algum outro clube. Mas o Vasco busca enxugar a sua folha salarial para essa próxima temporada. Só com o Isaac MT e Bruno Nazário, o Vasco vai conseguir enxugar aí R$175 mil da sua folha para investir em outras posições. E a gente tem realmente notícias se tratando disso, que o Vasco quer trazer reforço para essa próxima janela de julho. Então entende que enxugar a folha salarial, enxugar o elenco, é ideal para ter mais grana para investir, mas também para qualificar no dia a dia, qualificar os treinamentos do Maurício Souza e da Comissão Técnica. O treinador pediu, fez esse pedido para realmente dar uma enxugada, dar mais qualidade aos treinamentos, acredita-se com um elenco melhor, com um grupo mais enxuto, o treinador terá melhores condições de trabalho. Então foi um trabalho casado do Departamento de Futebol, enxergar que enxugando a folha salarial vai ter mais facilidade, vai ter mais condição de investimento para contratar nessa próxima janela, e também o trabalho por parte da Comissão Técnica, de ver a necessidade de dar essa enxugada no elenco, para ter melhores condições de trabalho. E sobre essa próxima janela, sim, o Vasco vai ao mercado, inclusive tem prioridade. Hoje, a principal prioridade do Vasco é contratar o Alex Teixeira. Amanhã terá reunião marcada entre o presidente Jorge Salgado, o gerente de futebol Carlos Brasil, o VP de Marketing Vitor Roma e o jogador, no caso, o Alex Teixeira. Essa é a informação que a gente tem. Os três, as partes, estarão amanhã se reunindo, né, para conversar sobre o projeto que o Alex Teixeira terá de marketing para o Vasco, a criação do ideal de ídolo do Alex Teixeira por parte do clube, o que será oferecido também por parte do Departamento de Futebol Alex Teixeira, qual posição ele irá jogar, de meia, de atacante, onde ele irá se sentir mais à vontade, o tempo de contrato, o salário, tudo estará sendo organizado amanhã. Essa é a informação que a gente tem. Mas, muito provavelmente, está praticamente confirmado aí o retorno do atleta. Só os últimos ajustes e detalhes finais para concretizar a negociação. Mas, além do Alex Teixeira, que é o grande objetivo do Vasco para a temporada, é claro, também há outras posições que o Vasco vislumbra no mercado. O Vasco já tem até mesmo alguns alvos dentro do mercado do futebol brasileiro e sul-americano, mas adota cautela quanto ao número de contratações. O Vasco tem até mesmo interesse, é claro, principalmente no setor ofensivo, pontas, atacantes, mas também nas laterais. O Vasco deve ir ao mercado nessa janela de julho, buscar laterais, tanto para a direita quanto também para a esquerda. O Riquelme foi titular nesse sábado, mas ainda não tem a confiança por parte da comissão técnica. Então, o Vasco deve ir buscar um lateral esquerdo e pode ir também buscar um lateral direito para essa próxima janela de julho. A grande pergunta que pode ficar também é, e de onde vem o dinheiro? O Vasco vai contratar como? Não tem dinheiro para contratar. A 777 ainda não chegou dentro do Vasco. Então, com isso, o Vasco ainda não tem uma grana para investir. E devido a isso, o clube, o departamento de futebol, a diretoria, estão tentando buscar um adiantamento por parte da 777 Pactos. Porque, como prometido lá no início do ano, assim que a empresa chegar dentro do Vasco com a aprovação da AGE, R$ 120 milhões serão depositados na conta da SAF do Vasco para investir. Desses R$ 120 milhões, R$ 120 milhões já estão completamente destinados ao CT e os outros R$ 100 milhões serão utilizados ali realmente da maneira que o Vasco achar melhor. Então, diante disso, hoje a diretoria está tentando esse adiamento com a empresa norte-americana, muito em função das janelas de transferências. Quer pedir esse adiamento para ter uma segurança maior de investir nessa próxima janela. As partes já conversam sobre essa possibilidade de adiantar esse recurso para o clube usar nas contratações, mas não será também os R$ 100 milhões. Não é porque o Vasco está pedindo um adiantamento que dos R$ 120 milhões, os R$ 20 milhões vão ser destinados ao CT e os R$ 100 milhões vão ser destinados para contratar. Aí o Vasco vai contratar um jogador de R$ 60 milhões, vai comprar de R$ 40 milhões. Não, isso não vai acontecer. É só para dar uma liberdade, uma segurança maior, que poder barganhar no mercado, poder oferecer um salário de mais qualidade, poder mostrar que está com dinheiro para contratar. Essa é a ideia por parte da atual diretoria. Então, uma informação importante, informação que saiu agora há pouco, na parte da manhã dessa segunda-feira, o Vasco está olhando com muito cuidado para essa próxima janela de transferências. E foi o que eu trouxe para vocês em alguns outros vídeos. Hoje o Vasco olha para essa janela e identifica que não pode trazer apostas. As apostas já trouxe lá no início do ano. Agora é para trazer jogador certeza. É para trazer jogador que venha para vestir a camisa titular. Como, por exemplo, a situação do Alex Teixeira. Aposta, esquece. As apostas já aconteceram após o Campeonato Carioca, após a pré-temporada, trazendo o Zé Santos, trazendo o Lucas Oliveira. Agora é para pagar um salário um pouco mais alto e colocar jogadores dentro do elenco que vistam a camisa de titular. Está empolgado, torcedor? Deixe aí a sua opinião nos comentários. E realmente, coloque aí também qual posição você acha que é mais carente. Eu vou abrir uma enquete aqui, se você está assistindo ao vídeo online, ao vivo, na estreia. E qual posição você acha que é mais carente. Setor ofensivo, lateral, meio campo, volante, zagueiro. Deixe aí nos comentários. E agora, para finalizar o vídeo rapidinho, a gente teve informação também nessa parte da manhã que o vice-presidente do Brusque, o Carlos Biltin, afirmou que realmente o Brusque foi procurado por dois clubes para a venda do mando de campo. O Grêmio e o Vasco tentaram comprar o mando de campo da equipe de Santa Catarina. Segundo o mesmo, foram oferecidos valores na casa de um milhão de reais. Valores que deixariam até mesmo o Brusque, uma situação financeira ótima, mas o Brusque optou por não vender os mandos. Então é uma ideia aí que mostra que o Vasco, nesse próximo turno, no segundo turno da Série B, vai com certeza estar em alguns clubes que estão numa situação mais delicada para vender o mando de campo e tentar levar o Vasco para outras partes, e outras regiões do Brasil. Tranquilo, rapaziada? Está empolgado? Deixe aí nos comentários que não falta. É notícia boa que, volto a repetir, a tempestade está passando e as coisas boas dentro do Vasco estão voltando a acontecer. Gente, vai ficar por aqui. Se você curtiu o vídeo, se inscreva, deixe seu like, compartilhe, que embaixo coloque aí Alex Teixeira no Vasco. Deixe aí se você realmente está animado com toda a situação e é claro, como eu sempre falo aqui no canal, vamos que vamos e um grande abraço. Saudações. Fiquem com Deus, perdão, e saudações. Vai, fiquem com Deus.